Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo no canal? Pessoal, já vai deixando o seu like, se inscreve se não for inscrito e me segue lá no Instagram. Bora pra mais um vídeo! Bom dia, pessoal! Vou mostrar pra vocês aqui o hortifruti da semana, tá pessoal? Esse hortifruti, meu esposo que fez, ele fez aqui na cidade mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês e depois eu vou falar o valor total, tá? Meu esposo tem optado por comprar na feira, que você tem mais em conta que no hortifruti. No hortifruti a gente só compra algo que a gente não encontra na feira, ou sei lá, alguma fruta, porque a feira aqui, gente, é só de sábado, então se acabar alguma fruta no meio disso a gente vai no hortifruti, que tem segunda a segunda, né? Ó, aqui tem abacaxi. Da outra vez que ele comprou esse abacaxi, gente, eu até fiz um bolo de abacaxi caramelizado, que ficou uma delícia, e ele comprou a um real. Ó, esses abacaxis, eles são pequenos, ó, se vocês forem comparar o tamanho da minha mão. Esses até que vieram grandes, tá? Provavelmente também tá no tempo do abacaxi, não sei. E aqui tem laranja, que não pode faltar todo santo dia, gente. Tem o suco de laranja do Otto, de cafezinho da manhã, e o meu também, tá? Eu sou viciada em suco de laranja, eu adoro, é uma coisa assim que eu amo demais. Eu não coloco nem água, nem açúcar, nem pra mim, nem pro Otto. E ele também adora. Tem laranjinha pra fazer suco, às vezes não dá, tem que ir comprar no hortifruti, quando dá, quinta-feira mais ou menos acaba, dependendo aí. Tem algumas ainda na geladeira, mas enfim. Tem a manga, que minha esposa chama de manga maranhão, que é essa manga bem grandona, tá? Que ela é muito gostosa, gente, é bem docinha, é muito boa mesmo. Aqui tem uvas, uvas sem semente, gente, elas são bem docinhas. Eu higienizo aqui na água sanitária, tá, gente? É uma colher de água sanitária a cada um litro de água. Tem que verificar se a água sanitária é para desinfetar frutas, legumes e verduras, tá, gente? Isso tá tudo lá no rótulo. Tem bananas que o Otto come, os cascos, o Dona Mundo Otto come, eu faço uma vitamina pra ele, né? Que eu não coloco açúcar, então eu coloco uma banana e dois morangos ou uma banana. E uns pedacinhos de mamão, ele gosta bastante. Vocês até viram aí no vlog, né? Tem outro tipo de manga, ó, que é essa menorzinha. Aqui tem caju, que eu não tirei do saco, porque vocês sabem, né, gente? Caju mancha. E o caju a gente não compra pra comer, a gente compra especificamente pra fazer suco, tá, gente? Meu esposo é em específico que faz e é muito bom o suco de caju dele, gente. Aqui tem melancia, geralmente ele compra uma grandona, compra a metade da melancia. Como sobrou muita, né, aí ele comprou essa pequena. Aqui tem o mamão, esse mamão dá a conta certa pra gente tomar de café da manhã. Geralmente eu mando pro Otto, pra creche, tá? Na creche eles não pedem nada, mas eu gosto de mandar frutas pra ele. Principalmente assim, pra café da manhã, né? Então, aqui dá mais ou menos a conta certa e agora eu tô cortando e colocando em um pote pra ficar mais fácil. Daí de vez em quando eu vou lá, como um pedacinho, meu esposo também come. Mas se vocês verem, ó, é uma mão muito grande, ó, bem grandão e gordão. Olha comparado o tamanho da minha mão, gente. Então, é pra o Otto levar pra creche pra gente comer também. Aqui tem tangerina, bergamota, laranja cravo, como você queira chamar. Maçãs, que também é uma das frutas que o Otto gosta muito. E eu também, às vezes, como assim de ceia, sabe? Na hora depois da janta, às vezes eu gosto também. Maracujá, que também é especificamente pro meu esposo fazer suco, geralmente. Muito difícil, assim, eu fazer doces. Quando eu faço o grafo pra vocês. Então, aqui tem três maracujás. E aqui tem goiaba, que também é uma fruta que o Otto gosta bastante, mas não consome muito. Porque, às vezes, meu esposo não traz tão mole, tipo essa. Só tá bem durinha e como ele tá sempre nascendo dentro, a gengiva sempre tá muito sensível. Então, eu geralmente dou frutas mais molinhas, tipo manga, a própria banana. Geralmente, gente, maçã o Otto só come se for raspadinha. Eu sei que isso é coisa de bebezinho, tá lá, né, nos primeiros meses. Mas, gente, eu já tentei dar a maçã, tipo assim, raspando. Só que deixando alguns pedaços, ele coloca tudo pra fora. Não sei o que fazer em relação a isso. Se vocês tiverem alguma dica, aí acaba que tem que ser raspadinha. Ele não pode sentir nenhum pedaço. Deixa eu abrir aqui a minha geladeira pra vocês verem. A pera, por exemplo, eu dou essa raspadinha. Mas, se fica alguns pedaços, ele não liga. E kiwi, meu esposo não comprou, porque ainda tinha três aqui. E ele não come todo dia kiwi, tá, gente? Essas frutas eram ainda as que tinham. Vou correr fazer alguma coisa com esse abacaxi. Não sei, um suco. Alguma coisa pra não estragar. Essa manga aqui tem que fazer suco também. Essas outras são meio murchas, ó. Tem que fazer. Então, só tinham essas frutinhas aqui. Aí, pessoal, vou colocar o valor total agora de quanto que deu esse hortifrute. Pra vocês verem aí, quanto foi que deu tudo. Um litro de água, uma colher de água sanitária. Nesse caso aqui, eu tô usando da IP. Aí, se vocês virarem aqui, ó. Aqui diz que pode ser usado em desinfectação de hortifrutículas. Misture 15ml, uma colher de sopa de água sanitária e um litro de água. Deixe de molho por 10 minutos e enxague bem com água potável. Uma eternidade depois. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Reparem na minha voz. Eu tô meio gripada. Eu e o Otto. É tanto que o Otto não foi pra creche. Já dei boi. Já dei cafezinho. Tá aqui agora estudando a Bíblia. Aqui, ó. Tomando suquinho de laranja. Já tomou café. E tá aqui agora estudando a Bíblia. Pra gente se interessar, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês o nome do canal. É no YouTube, tá? Aí chama A Bíblia. A Bíblia completa histórias da Bíblia. Daí é em desenho, assim, pra quem é criança, né? Aí o Otinho tá aqui vendo. Tá vendo pela primeira vez. Enquanto eu arrumava o quarto. Aí tá tudo arrumado. E deixa eu mostrar pra vocês essas comprinhas aqui, pessoal. Ontem à noite eu fui no mercado. Fui atrás de fraldas pro Otto. Porque eu não tô encontrando, gente, promoção de fraldas. Então, eu tava deixando passar. Só que aí chegou que acabou a fraldinha do Otto. Na verdade, sim. Deixa eu mostrar pra vocês. A do dia, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fraldas. Pra noite tem bastante, ó. Tem essas. Pra cor que ainda. Mas pro dia só tinha sete. Aí eu já corri ontem pra poder comprar, né? Vocês sabem, pessoas ansiosas, como que é. Eu fui comprar aqui na cidade mesmo, né? Não tava encontrando nenhuma no Amazon. Assim, promoção, sabe? Eu gosto de comprar menos de um real a tira. E fui procurar aqui na cidade mesmo. Mesmo sabendo que aqui eu pagaria bem mais caro. Jamais pagaria um real na tira. Mas aí ele precisaria pra amanhã. Vamos dizer, tá? Então, ontem eu tava sem fazer nada. Achei a minha mãe. A gente foi no mercado. Levou o Otto. Coloquei no carrinho. Aproveita e faz aquele rolezinho, sabe? Então, ontem a gente foi. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, a que ele tá usando pro dia é essa daqui. Da Pompom. Que tem a ficha e price pra Pompom, né, pessoal? Que é a Dermoprotec. Que essa daqui eu comprei por 37 reais. E ela vem 38 fraldas, ó. Saiu menos de um real a tira. Saiu 97 centavos. E ela é boazinha, tá? Pro dia tá de boa. Daí eu fui no mercado e comprei esses três pacotinhos. Comprei de marcas diferentes pra poder provar, tá, gente? Essa daqui uma vez o Otto ganhou de uma parceira. Aqui da cidade. De uma farmácia. Eu lembro que eu gostei muito. Tem o valor aqui, gente. É 23 reais, ó. E ela vem 14 fraldas. Deixa eu somar aqui pra ver quanto que saiu a tira. Saiu a 1,64. A tira. Eu comprei essa daqui. Daqui é da Personal. Que fazia muito tempo que o Otto tinha usado o Personal. Ele ganhou no Charifa. Como eu compro na internet, pro dia eu costumo comprar as que estão em promoção. Geralmente o que está em promoção é o quê? Creme ou baby sack. Até no milagre eu tenho encontrado uma diferente assim. Mas, enfim. Aí comprei agora da Personal. Que eu sei que é boa pro dia. Essa daqui, ó. Foi 28 reais. E vem 18 fraldas. Vou colocar aqui quanto que saiu a tira. De todas, essa foi a que teve o melhor custo-benefício, tá? Que é da Luna e Tunis. Essa daqui é 12 a 14,5 kg. Vem 30 fraldas. E custou 31,50. Essa foi a mais em conta. Eu lembro que ele também usou dessa daqui. Que ele ganhou no Charifa. É isso. Tô ansiosa pra poder testar essas fraldas. Ó, Luna e Tunis. Dink e Baby. Essa daqui eu sei que é muito boa. E essa daqui também eu sei que é boa pro dia, tá? Então, eu comprei aí essas três fraldinhas aqui pro Otto. Do meu esposo passar na farmácia. O ouro é 7 reais cada. Pra fazer a lavagem, geralmente eu uso essa daqui. Só que, o que que acontece? Essa seringa, a ponteira infantil, que é a menorzinha. Essa daqui, ó. Ela quebrou. Então, só tava com a grande. E como a narina dele é pequenininha, né? Que ele é um bebê. Aí, essa daqui tava ficando um pouco complicada pra poder fazer. Eu deixei essa daqui pra eu usar. Porque sim, de vez em quando eu faço lavagem em mim também. Meu esposo comprou essa daqui nova pra ele. Foi R$ 26,90. E se vocês verem, a ponteira dela, ela é mais bicudinha. Então, é menorzinha. Ótimo pra entrar na narina dele, que é pequenininha. E pedir pra comprar um desourar tadinho. Ele só vem 60ml, gente. Então, ele acaba rápido. Esse daqui só pode dar, no máximo, por 7 dias, tá, gente? E eu só dou se houver necessidade. Se eu ver que ele tá espirrando muito e tudo mais. Por último, aqui, o recebidinho do Amazon. É sobre o melhor protetor celular facial que eu já usei, gente. Ele veio assim, todo amassado. Mas o produto em si está intacto. Esse daqui, gente, eu comprei a primeira vez. Eu comprei por R$ 46,00. Aí, teve as promoções há alguns dias atrás na Amazon. Ele apareceu por R$ 43,00. Quase que eu comprava. No dia seguinte, tava R$ 35,00. E aí, eu comprei, né, gente? 40 gramas. Esse daqui é sem cor. A pele mista, oleosa. Ele rende muito. Tem um cheirinho maravilhoso. E ele é grossinho. O que eu tô usando é o da Anivia. Esse daqui, ó, que eu comprei por R$ 25,00 lá na Amazon, na promoção. Ele vem 50 gramas. Veio mais que o outro. Mas ele é muito molengo. E eu não gosto muito dele. Porque também ele deixa a pele muito oleosa. Mesmo falando aqui que é toque seco. Esse daqui, ele deixa a minha pele mais sequinha, sabe? E ele é mais grossinho. Melhor de espalhar. Esse daqui eu acho melhor. Então, eu peguei aí essa promoção. Uma hora depois. Gente, usei aqui o micro-ondas. E olha como tá sujo. Bora dar um jeito nisso. E olha como tá sujo. E olha como tá sujo. Acabei de abrir esse pacote aqui de fraldas. Que eu mostrei pra vocês que eu comprei pro Otto, né? Pro uso do dia. Aí, eu vou organizar aqui. Eu sempre coloco as do dia aqui e as da noite aqui. As da noite, essa daqui da RAN, já falei pra vocês. Então, eu vou organizar tudo bonitinho aqui. Depois, eu vou organizar aqui o quarto que tá uma zona. Pronto, gente. Fraldinhas aqui organizadas. Pronto, gente. Quarto organizado. Olha aqui na sala. A gente deixa esses brinquedos ali em cima da poltrona. Ele derruba tudo no chão. Eu vou ter que arrumar agora. Pronto, gente. Já organizei tudo aqui. Já varrei tudo. Gente, agora é a tarde. Finalmente, vou fazer a minha unha, a manutenção, né? Pra quem não sabe, eu uso o banho em gel. E cresceu bastante, ó só. E essa daqui, eu tava cutucando, cutucando. Fui acabando tirando o esmalte. Mas, enfim, ó. Vou lá fazer agora a minha manutenção. Só que tá a outra unha. O pezinho ainda tá legal. Hoje, eu não vou fazer o pé. Vou correr pra fazer essa mão. Ficou lindo, né, gente? Eu resolvei mudar. Eu sempre uso amendoado ou bailarina. E dessa vez, eu resolvi colocar o estilo tradicional, que é aquele quadradinho. Fizemos ali uma francesinha básica. Com um brilhinho bem suave por cima. E eu amei. Gente, agora eu vou fazer o quê? Um tratamento no meu cabelo. Necessitando. Vou fazer o quê? Uma hidratação caseira. Olha só como tá bem sujo. Vou começar aplicando esse creme aqui, ó, gente. Amido de milho. Vou deixar agir por uns 10 minutos, como um pré-pô. Legal você deixar agir mais tempo. Mas, eu tô na pressa, como sempre. Vou aplicar aqui nas minhas pontas. O pré-pô, gente, ele serve pra quando a gente for lavar o nosso cabelo. Só o que sobra. O que eu vou aplicando aqui em cima. Ele serve pra quando a gente for lavar o nosso cabelo, o shampoo não ressecar tanto, sabe? Ó, então eu vou aplicar aqui. Sem muita... Sem muita coisa. Aí já vou aqui prender. Eu vou deixar agir uns 10 minutos, ó. Aí volto pra lavar o cabelo e mostrar qual que é a hidratação que eu vou fazer. Pronto, meu povo. Passou uns 10, 12 minutos. Agora eu vou tá lavando o meu cabelo com esse shampoo por duas vezes e vou lavar lá no tanque. Gente, já lavei o cabelo. Lavei com o shampoo por duas vezes, tá? Enxaguei. A hidratação que eu vou fazer hoje, na verdade, a reconstrução que eu vou fazer, ó, é com gema de ovo, tá, gente? Aqui eu tô com a gema do ovo. Eu tirei a clara e tirei aquela película que fica no ovo pra não dar cheiro, tá, gente? Há alguns dias atrás eu fiz a hidratação de maisena. Eu mostrei lá no Instagram. Eu sei lá ainda... Vou pentear, tá, gente? Eu mostrei lá no Instagram a hidratação de maisena, tá, gente? Então eu tô fazendo algumas receitinhas caseiras. O que eu não mostro, o que eu mostro lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, segue nesse arroba aqui, ó. E bora lá que hoje a reconstrução é com ovo. Gema de ovo. Como vamos de reconstrução, vou usar essa máscara que é Reposição de Massa Reginera agora, da Novex. E como eu falei, eu tô só com a gema, tá, gente? Eu tirei aquela película e a clara eu descartei, porque a proteína tá aqui, tá, gente? Na gema do ovo. A quantidade de máscara que o meu cabelo exige, tá? Tô aqui usando um potinho desses de goiabada. Que daí qualquer coisa a gente já joga fora depois. Apesar que eu sempre lavo e reaproveito, gente. Pra mim dá super certo. Por fim, vou colocar aqui algumas gotinhas de óleo de argão. Então você pode usar óleo de rir, se não tá, dá super certo. Emprei, gente, essa touca aqui, ó. Touca luxo para banho. Ela foi R$2,80, se não me engano. E eu comprei pra quando for fazer esse tipo de hidratação, reconstrução ou nutrição. Pra deixar ali no cabelo. Comprei essa daqui, gente. Essa daqui tem um valor, ó. R$5,90. Que é pra quando eu fizer escova. E querer que o cabelo fique ali mais quietinho. Às vezes eu fiz escova, né? E usei a da minha tia emprestada. Aí eu lavava e entregava. Mas nesse caso eu fui lá e comprei uma. Eu não sabia que vendia no mercado aqui perto. Aí perguntei. E por coincidência eu vendia. Então ela fica assim. E é ótimo pra quando você vai dormir e tudo mais. Ou quer que o cabelo fique mais liso. Esse tipo de touca aqui é excelente. Ela foi R$5,90. Não tá com cheiro de ovo, tá, gente? Tá justamente o cheiro do creme. Então fica a dica pra vocês. Tirem aquela película que vem em volta da gema. Que é aquela película que vai causar o mau cheiro. E tirem também a clara. Mas a clara, gente, é super usável, tá? A clara, ela combate oleosidade na raiz. Ajuda a limpar. Então você pode pegar a clara. Misturar com algum esfoliante aí. Pode ser até o açúcar. Eu já usei. Dizem que não é muito recomendado. Mas eu já fiz isso, tá, gente? De pegar o açúcar. Misturar com a clara. E vir aplicando fazendo assim, ó. Ajuda a remover a oleosidade. Só se você não quiser realmente jogar a clara fora, né? Pronto, gente. Agora eu vou deixar agir uns 20 e 30 minutos. Que é o tempo que eu vou almoçar. Vou dar almoço pro meu bebê. Na verdade, primeiro eu vou dar almoço pro meu bebê. Depois eu almoçar. Pentei os cílios, tá, gente? É porque eu tinha lavado o cabelo no tanque. Aí molha um pouco o rosto, né? Inclusive ainda vou fazer skincare. Só quando eu enxaguar o cabelo. Pra não sair todo o produto, né? Porque quem lava o cabelo no tanque sabe que molha tudo, né? Bom, gente, mas não podem perder tempo, né? Então quando o cabelo tá agindo, eu já vou dar almoço pra ele. Depois eu vou almoçar. E a gente não pode perder tempo. Então é isso, sabe? Daqui a pouco. Vou deixar agir uns 20 e 30 minutos. Vou enxaguar. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. E aí, meu povo. Agora eu volto pra mostrar o resultado do meu cabelo. Gente, então como vocês viram, eu fiz a reconstrução com ovo, né? Cabelos fragilizados. Cabelos que estão ressecados. Que estão precisando ali de uma vida. Que ajuda na elasticidade. Contém biotina, gente. Que ajuda ali também no crescimento, tá? Como vocês viram, eu lavei o meu cabelo duas vezes. Daí eu enxaguei. E vim com uma misturinha. Que eu apliquei uma máscara da Novex e a gema de ovo. Óleo de argã, que ajuda também a trazer ali um brilho. Uma nutrição, né? Pros cabelos. Deixei a gente em torno de 30 minutos. Enxaguei. Passei o condicionador. Finalizei. Aí eu finalizei com esse creminho aqui, ó, gente. Da Scala, que ele é novo. Ele é mix de açaí, guaraná, melaço de cana e manteiga de tucumã. Gente, ele é muito bom. Muito cheiroso. Um quilo. Eu paguei R$9,71. Depois eu mostro o melhorzinho pra vocês. Ele tem um cheirinho muito bom. Se secou naturalmente. Depois eu coloquei na touca. E agora eu vim mostrar pra vocês o resultado. Lindo, né, gente? Eu finalizei com a escova polvo, que ajuda bastante ali a manter os cachinhos bem definidinhos. Olha só. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já fizeram a hidratação, a reconstrução com o ovo, comenta aqui abaixo. Se vão fazer, comenta aqui abaixo. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.